Se Jesus me usa nem portal, o portal vai se abrir, ó Jesus, abre o portal do anel Padilha do anel aí agora Tem! Tuas garras, eu quero tuas garras agora na mão dela Ó lá Ó Ó Ah, né? Eu fui... Qual é teu nome? Padilha Ah, e aí, Padilha? Mostra tuas garras aí Mostra tuas garras aí Tem! Ó as garras aí, ó Ó as garras, ó Ó as garras, ó Ó a mulher aí, ó Ela ainda só fica dando um progressinho no cabelo Quem é que tá botando? É tu, é? Mulher que alisa o cabelo e pinta o cabelo é quem? É eu Ó, e essa mulher aí, ela vai pra igreja, ó É mulher crente, mas ainda tá pranchando o cabelo aí, ó Entra em contato com nós, o que acontece aí, ó Não vai, não Minha É minha Ela é tua, é? Minha É minha É nada, ela é de Jesus Ela cresceu na igreja Como é que ela é tua? Ela tá aprendendo a verdade E essa calça que ela tá usando ainda é de quem? É minha É tua, é? Minha É? É minha Tu gostou que eu orei por ela? Não Não Tu tava aonde? É, eu tava escondida Aonde? Aqui No quarto, aqui No quarto, aqui, ó Aqui Qual pra tu? Tem quantos aí? Que tá mandando em tudo aí? Quantos demônios tem aí? Legiões, legiões, legiões Legiões, isso Qual é o maior? Qual é o maior de todos? É a Tranca Rua Dá lugar pro Tranca Rua aí Dá lugar pro teu, pro teu, teu chefe aí Tem! O anjo do Senhor traz Tranca Rua aí Tem! As garras aí que Tranca Rua E aí, Tranca Quer matar ela? Matar Matar? Tu é o chefe de toda essa legião aí que tá aí? Bota a mão pra trás Tem! Mão pra trás Isso! Olha pra mim Tu é o chefe aí? Tu manda no capa preta que tá aí? O Exu da Morte? Tu manda em todos? Anjo, se ele tiver mentindo Mete a espada no peito dele aí Tem! Tá mentindo, né, bandido? Ó o chefe, bora! Ah, né? Ó! Ó o chefe aí, ó! Qual é teu nome? Não vai falar não? Então se eu estiver no pecado Você não vai falar não Mas se eu não tiver Você é obrigado a falar Porque eu sou servo da luz Eu sou, eu sou, eu sou Exu Lúcifer! Eu sou o chefe, eu sou o chefe, eu sou o chefe Eu sou o chefe, eu sou o chefe Ah, então hoje, ó Começa a arrancar tudo da cabeça dela aí Vai, vai arrancar Arranca! Isso! Arranca tudo, joga no fogo Arranca tudo Tudo! Isso, vai arrancando, jogando no fogo Arranca tudo Do útero Vai! Chama os demônios que estão no marido dela também Tem! Chama também do marido Chama! Chama todos E chama todos Chamou todos Chamou todos E deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar uma coisa Tem macumba na vida dela? Tem! Tem? Pra quê? Pra matar, é? Pra destruir a família dela Qual o demônio que ganhou? O que você fez? Fui eu Ó a cara, olha Ó a minha olhando com ódio de mim, ó Quer me matar, Lúcio? Você quer me matar? Quero te matar Quero te matar Quero te matar Tu também em guerra? Tama em guerra Seu desgraçado Maldito Quem é maldito? Anjo de Deus Mete a espada no peito Maldito é você Tem! 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 Você que é um maldito Que rejeitou o principado do Senhor Seu desgraçado Mão pra trás disso Seu desgraçado Vai pra trás Mário, corpo dela pra trás Eu quero lhe ver por inteiro Isso Desgraçado Tamo em guerra Também te odeio Também te odeio também Tamo em guerra Tamo numa grande batalha Tamo ou não tamo? Ó, que demônio terrível Ó, esse aí é principado Ó, o Exu Brasa Também tá aí Tá o Exu Caveira Exu Lú Todos vocês, né? Eu ia matar ela Eu ia matar ela Ele vai levar Ó, ó Com raiva Chorando, ó Ia matar ela, ó Ixi Ele vai Eu fui Fando comigo Tu ia matar ela como? Tu ia levar ela como? Ai, depressão E aí, depressão Ela vai ficar triste Ah, depois se Ah, ela mesmo se matar Era? Aí é bandido Ó, que demônio bandido Isso é bandido Viu? Ó pra isso Mas, ei Ei, tu gostou Que Jesus entrou Na batalha agora? Jesus mandou orar por ela O que que tu achou disso? Jesus mandou orar por ela Não Não É nada Era sua Mas não é nada Bota a mão pra trás Tem Pra trás Acorrentado Isso Hoje Eu Foi designado Pra lutar contra você E os anjos que tá aí Tem quantos anjos aí? Tem vários Olha Olha quanto tem aí Tem quantos? Então pronto Os anjos do Senhor Acorrenta todos Tem? Mão pra trás, Lúcifer Se o meu general Não fosse maior que tu Derrotado Ó, pro falange Ó Eu quero primeiro as falange Falange dos tranca-rua Tem? Tranca-rua de frente Amarra todos os trancos Olha o tranca-rua aí, ó Olha ele aí, ó Olha o tranca-rua Tu vai cair lá no inferno, viu? Primeiro vai seduir tua legião, viu? Tudo com a legião da morte também Todos os trancos Com a legião da morte Vai todo acorrentado Acorrentado o anjo de Deus Agora Todos eles Isso Todos 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 Em nome de Jesus agora Tranca-rua Exu da morte Exu caveira Exu brasa Em nome de Jesus Sai Agora Agora vem as pombagira Tem? Pombagira de frente, ó Ó a pombagira vindo de frente, ó Já vem sensualizando, ó Passa o batom aí Vai que tu usava nela Qual era o batom que tu usava? Ó lá E o E o E o E o E o cílios Portício E alisando o cabelo dela, ó E essa menina é crente, ó Nasceu na igreja, ó E o cabelo aí, ó Ele pranchando, ó Ah, pombagira Padilha Ladrona Tem o que lá? Tem o que lá? Tem o que lá? Ah, é a prancho Olha que bicha bandida Uma mão dela jogar por lixo, sua desgraçada Bota a mão pra trás Tem? Mão pra trás, Maria Padilha Mão pra trás, isso Jesus, eu te peço Que os anjos do Senhor Acorrem todas as pombagiras agora Maria Padilha Pombagira, rainha Todas as pombagiras agora, Jesus Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Agora o maioral Tem? Olha só o maioral aí, ó Esse é o maior E aí, bandidão Tamo em guerra? Olha o maioral aí, ó Fica aí Deixa pra trás Faz pra trás Tem? Mão pra trás Você vai embora, sua desgraçada Todos vocês, deixa chamar Tô preocupado que deixa chamar Quero que você vá pro inferno Todos vocês Todos, Jesus Do maior ao menor Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Todos Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Bora assim Jesus Jesus Me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Me livra de todo mal Me livra de todo mal Os anel, ó Aí eu pedi pra ela colocar a mão ali Que o templo do Espírito Santo, ó Se Jesus me usa nem portal O portal vai se abrir, ó Jesus abre o portal do anel aí, Jorge Pega a pombadilha do anel aí agora Tem? Ó pros dedos, ó Ó lá Ó lá Ó pra pombadilha lá Na mão Dela Ó pra aí Coisa tenebrosa Mostra tuas garras Eu quero tuas garras agora na mão dela Ó lá Ó Tava entrando por aí, né? Ó Ó pra cara lá já, ó E aí, pombadilha? Tava entrando por aí, né? Desgraçado Quer matar ela, é? Quer? É Mostra tuas garras aí, vai Ó lá Tá amarrada, viu? Em nome de Jesus Cristo Todos vocês Pai Da maior ao menor, Jesus Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Fecha o portal, Jesus Fecha o portal E aí, irmã? Acredita agora? Acredito Acredita mesmo? Sim, já vou tirar Então dá glória a Deus Glória a Deus